Boas pessoal e bem-vindos ao Alterne, o vosso magazine de cultura alternativa. Hoje eu vou-vos falar de uma técnica interessante de podermos alcançar estados mentais alternativos, mas sem ter de usar o spray peixe-aranha, nem acetona, sem essas cenas. Considera, o corpo humano, no fundo, é uma prisão orgânica para a nossa mente. Dá muito jeito para fazer as cenas, tipo apanhar o autocarro, ou fumar o cigarro. O corpo humano é alto, eu curto. Agora, se o pessoal quiser vivenciar dimensões de existência humana alternativas, o corpo humano é bom e limitativo nesse sentido, estás a topar. Nós viajamos com a nossa mente. Quem é que nunca congeminou uma cena que viu num filme com uma grande amola, ou mesmo só imaginar uma ida para um quarto das vassouras com o Prima? Opa, opa. A meditação transcendental, logo à partida, ok? Tipo, imagina, é uma cena oriental, ok? Tipo, é um selo de qualidade, porque para relaxar não há como o pessoal do Oriente, e quem já experimentou o ópio sabe o que é que eu estou a falar, eles não brincam. Tu tens que largar o telemóvel mais do que 5 minutos seguidos, só isso já é positivo, se não houvesse mais nada, porque é assim, vídeos de gatinhos é altamente, mas isso não te vai levar a perto nenhuma. E depois aquelas radiações gama, topas que vêm dos telemóveis, começam a te entrar na cabeça e o pessoal começa a ficar, começa a fazer likes e posts e compras e o caralho, aquilo é boy dark. Fechas a pestana e começas a repetir, pensas numa palavra ou numa expressão que não queiras a nada, é só mesmo para ser uma cena rítmica, estás a ver, para não pensar em manhã, uma coisa que não queiras a nada, tipo, as letras do Jorge Palma, por isso é que o chaval está sempre todo fora, ele não está com drogas, só que ele está sempre para recitar mantras, as cenas, deixa-me rir, frágil, que não consigo ser ágil, estás a ver, cenas que não têm significado, porque é um mantra, é só mesmo para ele chegar a estados mentais alternativos, que aquele chaval viaja mais que o Papa, não se pode exagerar. Topreto já estava há horas naquela cena e o pessoal todo, ele está a meditar largo, topreto não estava, estava a freitar com um ABC, ele já viajou, só que agora para ir a algum lado, só se tiver rampa, estás a perceber. O pessoal mais experimentado nesta prática, diz que consegue alcançar estados mentais assim, bué, tripos assim mesmo, bué loucas, tipo, como o cabalo, que eu duvido, eu nunca ouvi falar de ninguém que meditasse, até se cagar nas calças, estás a perceber. Ok, se calhar assim é melhor para as práticas lá de casa, mas duvido que seja tão profunda. De qualquer maneira, assim, pessoal, para mim, eu não curti, porque eu gosto de companhia, isto é uma viagem mental, portanto, não dá para levar ninguém. Agora, vocês experimentem, solucionei para vocês, digam coisas, ok? Até já, pessoal.